Até peguei no telefone, pretendia te ligar Mas na hora faltou coragem Eu perdi minha cabeça e falei tantas besteiras Tudo sem pensar Você sabe que eu te amo, esse meu jeito de ser Tô tentando dominar Atire a primeira pedra Quem nunca pisou na bola Nesta vida Todo esse tempo eu pensei Noites em claro eu passei Eu refleti e vou mudar Sou um mortal com erros, sim Perdoe-se, eu me cedi Só não me culpe por te amar Você sabe que eu te amo Minha vida sem você É difícil imaginar Hoje vivo como um náufrago Perdido numa ilha Deserto em alto mar Todo esse tempo eu pensei Noites em claro eu passei Eu refleti e vou mudar Sou um mortal com erros, sim Perdão e se eu me cedi Só não me culpe por te amar Todo esse tempo eu pensei Todo esse tempo eu pensei Noites em claro eu passei Eu refleti e vou mudar Sou um mortal com erros, sim Perdoe-se, eu me cedi Só não me culpe Só não me culpe por te amar Eu refleti Não me culpe por te amar Não me culpe por te amar Real alegria Memberi-se, eu me levo